Bandeira lá atrás, já tem que ir lá. Tem que ter bandeira lá atrás. Tem um perigo, mas tem a parte de trás. Ai, que frio da mãe. É, está de sério. De olho na Chiara aí, né? Conforme prometido, falou que ia pagar a conta. Conforme prometido, ó, vou pagar a conta. Por que deu aí? R$1.797. Espera aí, vocês vão ver minha senha aqui, pô. Olha, vai pagar a conta. Ah, isso. Respeita. R$1.797. Não, mas deixa o moço pegar. Com o outro e dar roletinha pra vocês, hein? Que goi nessa hora. Não quer almoçar mais mesmo. Quem será? Você não para um minuto, hein? Entrou no carro nem... Nem um minuto. Já está aqui. Já está fazendo aí? Minuto inteiro. Estou respondendo minhas seguidoras. Mas você não bota equipe para responder, não? Geralmente, você não bota equipe? Não, eu não gosto. Eu gosto de eu mesmo responder. Pode caô que você responde todo mundo. Juro. Caralho, deixa eu ver isso aqui. Não é possível. Comecei agora, mas eu respondo todo mundo. Caralho, está de caô. Entra aí, tem conversa. Caralho, olha que loucura. Que loucura que é verdade, olha. Sei que a câmera vai pegar, mas... Dá um tapinho aqui. Olha aqui, mostrou aí aqui, galera. Ela que responde todo mundo. E é isso. Para poder sentir, né? Como é que está a galera, tudo certinho, né? É mais legal, né? Ter esse contato com eles. Eu gosto. Fernanda, você consegue me explicar o motivo que você conseguiu dar certo na vida? Tem uma explicação? Uma explicação para isso? É, ouça. Eu acho que não tem explicação. Não, eu acho que eu dei certo porque a gente correu atrás, entendeu? Porque se eu acho também, se eu ficar sentada no sofá esperando, vamos supor, eu sento no sofá o dia inteiro, fico vendo novela, Big Brother, Netflix, esperando o negócio que aconteceu, não vai cair, entendeu? Então, acho que foi tanto por mim, mas por mim, Deus, entendeu? Correu atrás, o principal. Então, se não acredita em uma fórmula mágica, aquela coisa toda, não lembra? Não, não existe fórmula mágica. Quem me dera, se tu só ver a fórmula mágica, me fala. É porque o pessoal na internet vê muito isso, né? Ah, tem uma fórmula mágica de... É, isso aí é verdade. De realizar as coisas e tudo. O pessoal acha que eu sempre tive essa vida aqui, né? Que não saí lá do zero, que eu sempre fui assim. E que é impossível chegar nisso aqui, só que não, né? Eu comecei lá do zero e eu batalhei, falei, não, eu vou conseguir, ficava lá. Eu já fiquei, uma vez, eu lembro, eu já fiquei virada uma noite, o Rodrigo tinha que dar comida na minha boca porque eu não parava de responder o WhatsApp, porque eu vendia, né, pelo WhatsApp o meu produto e eu ficava o dia inteiro respondendo e eu não queria parar. Eu fiquei virada, não foi? O Rodrigo dormiu. Deu até seis horas, dei comida na boca dela, não tomou nem banho, um porquinho. Deu comida na minha boca. Essa parte eu não precisava falar. Direto. Essa parte a gente omitia, mas enfim. E eu fiquei virada respondendo e são poucos que fazem isso, porque a maioria das pessoas hoje trabalham, né, estão lá no emprego trabalhando, chegam em casa e não querem saber de mais nada. Eu hoje trabalho pra mim mesma, mas eu trabalho muito mais do que muita gente. hoje, isso eu te dou certeza, é 24 horas trabalhando. A gente tá aqui, chegando às cadeiras da Fernanda. Do nada, a gente veio pra almoçar, veio pra gravar mais alguma coisa, teve que parar. Tomei a mesa. Tava ansiosa, né? Muito, muito ansiosa. Tomei a mesa. Ah, eu fiquei o dia inteiro com você assim? Fiquei o dia inteiro atrás de mim. Suba, ela sobe comigo. Né, filha? Cara, o Rodrigo não faz nada, né? Devei de ajudar lá. Caralho, você não faz nada, Rodrigo. Ao invés de você carregar uma mala aí, alguma coisa, vai carregar lá alguma coisa, meu filho. Isso aqui é o que que você tá fazendo, Rodrigo? Ação, né? Mudar a vida da galera. Aí, 10 mil reais na conta, ou dois iPhone 14 por apenas 24 centavinhos. Esquece, depois falam que eu não trabalho. Trabalho muito e por vocês ainda. Tem que te respeitar. Esse aqui é o Rodrigão. Bora. Marido da Fernanda, Vasconcelos. Luz no set. Câmara. Ação. Ação. Família. A número 14 já acabou. Resultado é daqui a pouco. E me liberar agora pra vocês a ação número 15 de dois iPhones 14 ou 10 mil reais. Olha, tem que receber uma personal pizza aí. Ele adora comer. Isso o que? Mesa. Mesa de jantar. Mesa não. Isso aqui é a mesa. É a mesa. Porque foi 20 dias de trabalho só para parar ela. Ai, você é exagerado 20 dias de trabalho, Rodrigo. Ai, cara, também exagerado. 20 dias de trabalho. Olha, ele veio muito baratinho, né? Burra! Aqui tem escalinha. Aqui também. Ele também levou de um lugar de mensagem. Aqui tinha que ser dois lugares. Olha, então, o dia de ar. Não, a pessoa tem que ser barato. Não, a pessoa tem que ser barato. Não, não. Não, a pessoa tem que ser barato. Não, não. A pessoa tem que ser barato. A maneira certinha, olha. A pessoa tem que ser barato. Que isso que é? Ele tomou um barato assim. Tá arrumando bem, só no meu barato. Tá boladão. Vai ficar. É dois? Vai. 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 Você fala que eu não trabalho, né? Vem a hora que você tem que montar. Você fala que eu não trabalho. Olha só, já montei duas cadeiras. Vou montar mais duas agora. Eu não sei. Agora eu vou montar mais duas. Aqui. Ó. Calma. Assim, tipo velho. Ó, mais uma. Aqui. Montou. Como é que fala que eu não trabalho? Você não tem a cara de pau, cara. Não tem nem que falar. Ó, vou montar outra. Ó. Eu não vou montar, eu não tenho que ficar. Quatro cadeiras montadas. Vem cá, eu não vou montar. Olha aí. Quer mais o que ainda? Vou montar e essa é pra você. Tchau. Aqui, os bastidores da vida real aí, ó. Nossa, do nada, os caras começam a montar a mesa de jantar na casa, velho. Nossa, me deu filme. Que loucura, velho. Pô, nós bem gravando vídeo de história aqui da história da Fernanda. Antigamente, eu mandei uma bonita no chão com um prato. Prato apoiado na mão. Hoje? É, hoje em dia é isso aí, ó. Mesa de jantar, cadeirinha, não sei o quê. O que você vai fazer agora, Fernanda, aí? Vou gravar pra mostrar pros meus seguidores que minha mesa chegou. Um filtro que ninguém é obrigado a me descer. Deixa eu ver como é que... Meus amores, acabamos de chegar em casa e vocês não vão entender o que chegou aqui pra mim. Chegou a minha mesa de jantar, olha isso. Olha, olha, que lindo. O Rodrigo tá aqui, ó, fingindo que tá fazendo alguma coisa. Não, tá montando as cadeiras. Ai, depois você tirou o negócio aí montado. Já mordei sim, tá? Olha, gente. Ai, ela é muito ansiosa. Muito, muito ansiosa por essa mesa. Caralho, quem tá cantando ali? Ah, isso aqui, gente, porque eu tenho dois filhos. Eu adotei duas crianças e aí ele ficou assim, ó. Ah, um nem tá aqui, ó, só um. É meu filho. Aqui, o que ele tá fazendo? Mostra lá, bota lá, Roletinho. Porque aqui em casa todo mundo tem que jogar. Bota lá, bota lá. Bota na Roletinho que você tava jogando. Ah, eu tava exatamente aqui, ó. Todo mundo tem que jogar aqui, não tem essa. Caralho, que loucura. Tá atualizando aqui, mas vocês já sabem, né? Exatamente esse site aqui. Todo mundo aqui bota uma bagatelazinha no bolso. Ensinei todo mundo a jogar, não tem essa não, filho. De graça, até já tem essa na testa, né? Não, você fala com você, doutor. Só você. Não, meu amor. Acho que a criança não tem pai. Não, meu amor. Acho que a criança não tem pai. Não, a gente já veio de pai, a gente vai. Acho que a criança não tem pai. Cadê? O Simon tá faltando. Toma a benção, papai. Ai, que difícil. Toma a benção. Que otário. Muito otário, velho. Essa foi pai, é demais. A cadeira aqui é tão boa. É, ó. Ele já tá aí, ó, experimentando minha cadeira, ó. Não é boa? Valeu a pena, não valeu? Esquece. Começou a chover, mas você vai apresentar pra gente um pouco da sua casa aqui, tá? Quando eu lavei meu cabelo hoje, mulheres vão me entender. Isso tudo aqui. E esse tanto de moto aqui na porta da casa? Isso aqui é porque a gente faz umas ações no Instagram, que a gente realiza sonhos, entendeu? E aí essas motos são pra isso. Não são nem nossas, são pras pessoas que... Kiara! Isso que eu ia fazer. Kiara, vem. Vem rápido, vem rápido. Esse quintal imenso. Pra Kiara. Pra fazer. A área que o Rodrigo mais gosta. Aqui onde recebe os amigos, a galera. A gente faz o nosso churrasco, joga o pôquer. Bora ali, vários jogos que a gente gosta também de jogar. É isso. Vamos lá pra dentro, ver meu quarto. Bora, né? Bora mostrar um pouco da casa, do quarto ali. Aqui no fundo é o escritório. Tem filha. Kiara, sempre comigo. Aqui no fundo é o escritório. Aqui é o escritório. Aqui é a nossa sala. Aqui tá a galera. Aqui de montar, linda. Escritório. O pessoal trabalhando. Tá vendo? Essa bagunça, porque eu estresse todos os dias com ele, mas não ia falar. Esse é seu filho número dois, né? Meu filho número dois, você ainda já conhecido. Simon. Vamos nessa, filho. Ele não aparece comigo, gente. Nada a ver. Ah, era o maior sete ele beijou a banheira. Era o maior sete agora. Pai, né? Bom, aqui é o quarto do meu sogro. Ele mora com a gente, ele tem 85 anos. Nós não vamos entrar, né? Seu banheirinho. Aqui é um lavabo, né? Mas... É, não banheiro não, é um lavabo. Essa escada toda bonita aqui, toda preparada pra Kiara, né? Vem, filho. Botou uma fita, né? Fita. Vem, só com a mãe. Isso, filha. Isso. Vai, meu amor. Vou mandar o quarto. Vem, mamãe. E aqui, vamos um pouquinho, ó. O que que tem aqui? Ai, esse lustro aqui, o amor. Olha como é que ele é lindo. Deixa eu mandar essa aqui pra galera. Eu tô só em ter um lustro assim. É muito maravilhoso. Coisa de rico, né? Fala pra Rodrigo assim, ó. Amor, eu tenho que ter um lustro gigante e uma porta gigante. Que aí significa que eu tô bem. Aqui a gente fez, tipo, tá fazendo, né? Uma sala de TV, vai terminar, ó. Tentar TV, o móvel. E aqui a gente vai botar um futebol bar, uma roqueira. Vai ficar bem legal. Cheio, hein? Tá bombando, né? Eu chego. Que chega tanto que eu não tive nem tempo de abrir essa daqui ainda, eu juro. Quem não cobra, todo mundo cobra na cheia. Não tem jeito, né? Não, eu sou apaixonada na cheia. Aqui uma arinha do que você... Aqui é uma área que às vezes a cara fica, às vezes eu faço exercício aqui, ó. Pedalo bem, às vezes mesmo, quase nunca. Né, filha? Aí tem a vista da casa, que é maravilhosa. Vamos pro meu quarto. Bora lá. Aqui você... Ali tem o quarto de hóspedes. Tem mais dois quartos aqui. Não vamos entrar agora. Porque os meninos estão ali e eles não são nada do meu... Nada. Aqui se eu entrar ali agora, eu vou ficar. Então, melhor não entrar. Aqui é meu quarto e como eu duro, ó. A cama é da Chiara, que ela não dorme, que eu comprei a tua, paguei quatrocentos reais. Ela dorme aonde? Ela dorme no chão, do lado do Rodrigo, mas não dorme na cama. Aqui é minha área de fazer maquiagem. Remakes, umas coisas. Tem muito uma varandinha. Varandinha. Frigobarzinho ali. Isso, ó. Nosso perfume, esse perfume do Rodrigo. O pessoal quer saber, gosta de ver banheiro, né? E closet. Cadê o closet e banheiro? O Rodrigo só tem uma gaveta, né? Isso aqui são roupas que a gente tá tirando pra dar. Ontem eu e o Rodrigo tiramos um monte. Vamos tirar mais um monte, que a gente costuma sempre dar as roupas, né? O Rodrigo... Só esses dois lados. O restante é meu. Ainda comprei aquilo ali pra botar o sapato dele, pra dar espaço pro meu. Que paia. Seu banheiro. Meu Deus, maravilhoso esse banheiro. Muito lindo. Eu amo meu banheiro. Chique, hein? Bonito, né? Você gosta do banheiro? Eu amo, gente. Eu tenho umas fotos. Não sei se eu tenho essa foto do meu banheiro, antigamente. Se eu achar, o editor vai por aí. Mas eu vou te explicar como que era o meu banheiro. Meu banheiro era aquela de porta sanfonada. Não tinha negócio no box. Entendeu? Muito mal, uma pia. E um espelho pequenininho. Era coisa assim... Não, você não vai entender. Eu acho top o banheiro assim, grande. Sabe? Sempre tive vontade de ter. Então, isso aqui pra mim é um sonho realizado. Sei que é só um banheiro. Mas eu tenho certeza que muitos vão me entender. Vem, dona Chiara. So, don't leave me in love. La, 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 la. Don't leave me in love.